Antimatéria na área, com review. Antes da gente falar dos dois animes, vamos adicionar um aí. Mais um? O Kengan. É verdade, mano. A gente podia fazer um review curtinho do Kengan. Kengan vs. Até porque o Windbreaker não tem muito o que a gente falar essa semana, né? Porque, mano, foi um episódio... O dia e o papo, mano. É, um episódio... Se não for nada que nem a Grega, eu... Lies. Quero saber. Lies, a full life. Não tem nada. Mas, Kengan vs. Bak, que estreou na Netflix agora também, e colocou duas franquias, cara, que são muito parecidas, mas que não tem nada a ver uma com a outra. Não tem nada a ver. Em duelos, em três embates únicos aí, que é um especial, né? E eu achei maravilhoso como eles juntaram os dois times. É um filme de uma hora. Uma hora e dois minutos, precisamente. Mas é tipo os dois líderes das federações tomando o saque e falando, ô, vamos lutar, mano. Faz muito sentido. Aliás, é um negócio que faz muito sentido eles se conhecerem, porque os dois remetem o período Edo. Os dois remetem o shogunato do Ieasu Tokugawa. É, o Tokugawa. Da família Tokugawa, no caso. Porque no Bak, o velhinho tá lá, ele é o último descendente dos Tokugawa, que tem uma arena clandestina embaixo do Tokyo Dome. E do outro lado, você tem a associação de mercadores Kengan, que organizam torneios desde o período Edo, desde o filho de um dos Tokugawa. Esse é o sétimo, né? Ele é o sétimo Tokugawa, mano. Não, o do Bak. O do Bak é o sétimo. O do outro lado, ele não é da família Tokugawa, mas ele, a associação Kengan existe, porque um dos filhos Tokugawa, um dos caras do clã, ele resolveu abrir essa disputa entre comerciantes pra, sei lá, pra levar a moral. O objetivo é sempre o mesmo. Sempre descobrir o homem mais forte. Encher de porrada alguém, entendeu? Enfim, e divertir a gente com muita pancadaria. E fica a curiosidade também, que o Kengan, ele é mais habituado aos crossovers de verdade do que o Bak. Porque o Bak faz muito crossover de imagem. O Bak já lutou com o Predador numa imagem, eu tenho uma ideia. Tipo, é muito louca essa imagem. Na moral, essa imagem é maravilhosa. Ele é incrível ler esse mangá. Mas tudo bem. Aí do lado do Kengan, o Kengan, ele teve um capítulo especial no mangá, que eles colocaram os personagens do Kengan numa arena pra lutar com os personagens do Street Fighter. Na época era o Ultra Street Fighter 4, se não me engano. E o Ryu luta dando combo de videogame no Oma. E foi genial, cara. Se você ter a possibilidade de ler o mangá, você lê que você vai encontrar esse episódio. Esse daqui é muito bom. Assistam, porque se vocês gostam de artes marciais, é legal. As lutas estão boas. Com exceção da primeira. Eu não gostei da primeira luta. É, os caras meteram a passação de pana ali pra o Hanamiya ganhar, porque essa luta, cara, o Salpeng não precisava defender o soco do Hanamiya com a cara. Ele é dublado pelo Ryama, né? É, no Ryama. O Salpeng, é. Vai ser o Joe Higashi. Ele é o Joe Higashi. É, e é maravilhoso. Então, só por isso, vale a pena você assistir. E provavelmente vão escolher a dedo ali. É. O Ryama ter sido ele. Não, foi maravilhoso. Mas assistam que vale bastante a pena. Tirando essa primeira luta, as outras duas lutas são mais legais. É, o Salpeng versus o Hanayama, o Jack Hammer, que é o irmão do Bach, contra o Ryan. O Ryan. E o Bach versus o Oma. Que é, e no fundo, todo mundo se encarando, cara. E aí, tipo, um cenário, e tem umas disputas muito boas, mano. Até o Olívar tem uma disputa bem legal, mano. O discute Olívar aparece. É legal. Vai voltar lá. E o Widge Breaker, como a gente falou, é um episódio beleza. É o final da luta, né? É o episódio beleza. Tem nem final da luta. Acabou a luta do episódio anterior. Isso foi só um churrasco. Foi só um lanchinho na laje só. E depois uma troca de ideia entra entre o... Pra mim foi por existência de linguiça de propósito, porque os caras seguraram o começo de saga ali, mano. É, também acho que eles seguraram. Foi depressivo, porque eles repetiram muita coisa do episódio anterior. E não tinha porquê fazer isso. E essa troca de ideia do Sakura com... Não sei se não. O Mimia. O Mimia. O Mimia. O dele entendendo um pouquinho mais algumas coisas, mas foi a única coisa ali que merece um destaque desse episódio. E assim, assistam porque é legal. Só vale a risada pelo Sakura Tsundere. Só isso. É, só pra você se interar mais com os personagens e talvez gostar mais de mais alguém. Ai, triste. Odeio episódio filler desse jeito, mano. Na moral. Agora, já o Kaiju. Kaiju Retigo foi legal. Maravilhoso. Kaiju Retigo foi... Apresentaram finalmente o Kaiju número 10, né? Que é o... Que ele ainda não é chamado de número 10, né? Ah, ele não? Não. Ele só o Kaiju que chegou lá. Não, no anúncio do... Ah, não sei. É que no anúncio o Kaiju das matérias falando que o episódio seguinte vai ter tal, ele é o Kaiju de Hugo. É, mas eles ainda não chamaram ele, mas enfim. Porque tem o 9, que foi o anterior, o 10 é esse dali. Tem uma... E é maravilhoso, assim, como eles apresentam ele chegando, né? Com aquele monte de Kaiju Dragonette rodando ao redor, assim, da cidade, mas todos agindo de maneira muito coordenada, né? Que é a primeira coisa que o Kafka percebe. E o jeito como ele chega também, né? Cara, que é tipo, o Kafka ficar em cima do prédio, assim, ah, eu vou dormir, de repente aquela chuva de meteoro, de fogo, monstro caindo pra tudo que é lado. Eu gosto do visual, esse Kaiju, ele é mais do estilão de quem entra pra dar porrada. É, ele tem cara de Venom e funciona. Venom anabolizado. É, ele não tem um segundo plano ali, né? Ele só tem uma... Ele só entrou pra destruir a base. Ele só quer destruir a base. Você que é mais forte, parece um delinquente. É, verdade. E muita pancadaria, né? Assim, você tem um pouco de... O Kafka de novo, um personagem útil sem se transformar, né? É, mas é aquilo que eu te falei. A ordem do episódio é sempre essa, né? Primeiro luta os soldados, depois luta a equipe, depois entra o Kafka. E agora, a hora que o capitão, o vice-capitão tomar uma pancada boa e ir à beira da morte, aparece o Kafka transformado no número oito e aí tá resolvido. Eu tô falando previsão, tá? Eu não lhe mandar. Mas é meio previsível isso. Senão, ninguém aparece na história. E é legal ele fazer isso. Não, é legal. Eu gosto, eu gosto. E funciona bem. Acho que funciona melhor no anime porque 23 minutos é muito mais interessante do que você esperar 15 dias pra ler 20 páginas em dois minutos. Porque é isso que você lê. Quando você vai ler o Monster No. 8, você leva dois minutos pra ler cada história porque, cara, os capítulos são praticamente ação pura. E no anime não. E tem pouco balãozinho de falar, né? Nossa, tem nada de balão, mano. É só porrada. É tipo o lançador de Dragon, tá ligado? É. Cabeça de Dragon. Puta, mas o que vai lembrar que é esse porra, mano? Mas era, pô. É o quadrinho de um monstrão que só dava pancada e tinha cinco balões de fala. Mas a animação continua incrível, né, cara? Continua boa. Eu achei que foi um pouquinho mais fraca esse episódio. Mas eu achei boa, eu achei boa. É porque teve, assim, pancadaria, pancadaria mesmo. E uma coisa que você falou é verdade. Como eles cortam muito as cenas pra ficar focando em personagens, em várias coisas, né? Tem momentos que, obrigatoriamente, eles não têm que fazer uma animação maravilhosa. O personagem correndo, assim, tipo, pra olhar. É, a Kikoro apareceu com a arma dela. É, isso foi. Eu nem lembrava porque ela não tinha aparecido com esse machado ainda. Isso foi legal, porque quando ela aparece é um estrago, assim. E é um machado que usam peças, partes de kaiju que foram derrotados em outro momento da história. Assim como as armaduras e tudo mais. Eu gosto muito desse conceito Monster Hunter dos caras arrancarem ali. Mas é, total. Arrancarem as partes e fazerem equipamentos boladões pra galera. Ele lembrou mesmo, Monster Hunter. Exatamente isso mesmo. Literalmente é um craft de Monster Hunter ali, né? Então, eu tô curtindo muito essa ideia. De novo, achava que eu não ia gostar mesmo do kaiju. Não, tá sendo... Vai ser uma experiência legal. Mas tá sendo uma experiência divertida. E tá pra acabar, né? O curso. É, então falando o que surgiu é que será três episódios, né? Que deprê, velho. É do oito ou nove? Não, dez. É o dez, já? Vixe, então tem três episódios. Eu acho que é o dez. Provavelmente vai acabar nessa luta. Pode ser se os caras estenderem mais um pouquinho, faz onze, doze de luta contra ele. É, mas é porque eu acho que... O episódio cu, assim. Na verdade tem um follow-up, né? Essa luta. Então, talvez eles estendam aí um pouquinho. E vão deixar a gente com aquele gancho, né? É, eu acho que tem dúvida se é o nove ou dez, mas enfim, tá por aí. Enfim, mas tá por aí mesmo. Assim, é um episódio bom. Monstros legais. O Monster Design é muito bom. É legal. Tô curioso pra ver como que vai ser a interação. Você vai ter interação entre o nove, o monstro nove e o monstro dez? Que se os dois se juntarem aí você tem um problema porque o... É, o nove agora ele tá fora de combate. Tá fora, né? Mas ele é mais inteligente do que o dez, aparentemente. É, o dez só quer luta. Ele só quer dar porrada. Ele é forte. Então, se você tiver ali uma interação entre os dois, você vai ter um pouco mais de inteligência, estratégia com pancadaria. Que é o que eu também acredito que muito em breve deve acontecer do outro lado da história, né? Eu não sei. Eu não sei como que vai ser isso. Se em algum momento a identidade será revelada. Esse é um gancho legal pra gente pensar no futuro. Pra quem não leu. Tem o Jeff que tá aqui se coçando pra falar, mas não fala. Não, eu vou ficar quieto. Não fala. Porque é uma das coisas mais legais nesse momento. O carro vai ter que fugir toda hora pra se transformar ali ou transformar pedaços do corpo sem ninguém perceber pra lutar. Mas isso é legal, né? Isso é muito legal, cara. Porque ninguém sabe qual que vai ser. Provavelmente vão querer matar ele se ele falar que ele é um monstro. Não, é óbvio. E não vai ter passação de pano. Então, essa jogada dele ficar se transformando esporadicamente ou transformar pedaços do corpo pra mim é muito legal. E continuo na pilha. Ele ia resolver tudo sozinho se ele não fizesse isso. Não ia ter graça. Ia virar One Punch, né? É, não. One Punch é um Godzilla. É só um pouquinho mais fraco que One Punch, né? É isso aí, ó. Colocamos um Bach versus Oma aí pra vocês. Ah, merecia, vai. Merecia, merecia. Não é como... Sabe que o Windbreaker ajudou a gente essa semana? Ah, não falar nada dele? É, não falar nada. É só falar um pouquinho. Continua curtindo aí os nossos reviews. Semana que vem tem mais. Não esquece de compartilhar. Deixar seu like. E fala pros seus amigos que tem review aqui que é importante pra gente. Até pro YouTube dar relevância pra gente e a gente continuar. E também pensar em novos, né, Jeff? A gente tá louco pra falar de Boruto. O Jeff tá louco pra falar de Boruto. Da Qbizinha. Da Qbizinha. É, não falar de Mangá, no caso. É isso aí. Volta no próximo programa. Valeu!